Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Prop Eu já sou um tubarão, Cris Sou um tubarão muito grande Você é um tubarão? Sim, muito grande Eu sou o maior tubarão do mundo Você é o Prop Você é um seeker vagabundo Não, não sou não Sou um tubarão grande Bem grande mesmo Tão grande que... É, um tubarão tembendo de mim Eu juro que eu sou um tubarão grande, Cris Não, você não é, cara Você deve ser... Olha, tem um tubarãozão aqui mesmo, velho Ué, você tá no meu time Sim Eu sou um tubarão, Cris Não aquele que tá andando Outro tipo de tubarão Um tubarão mais... Mais badass Como assim? Sou tipo um tubarão... É... Peixe pequeno Já tem gente atirando, meu Deus Caramba Ih... O que é isso? O que foi? Sei lá, fez a musiquinha de quando só volta uma pessoa no CS Achei que eu era o último Então vai, ó, taute Não dá pra se taute dentro da água Não? Não Baixinho Você foi eu? Ai, mandaram bomba aqui O Leroy foi eu, eu acho Olha lá O que que você é? Vocês são um peixinho Laranja Ih, pronto, não para a música U, i, u, a, a, blam, 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 blam Você conhece a música? Não, velho Eu já escutei essa música tanto aqui no... No próprio hunt que eu queria saber qual música que é essa, velho Nunca ouvi essa música, nem aqui no jogo Não, só no jogo Também não, nem conheço Primeira vez que eu vi U, i, u, a, a, blam, 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 não sei o que Ai, tem um cara atrás de mim, tem um cara atrás de mim Cris, socorro, socorro Nossa, me deu uma pancada, eu só morri Cris Oi Você é um peixinho, mó Tchau Ó, subiu, apareceu Opa, apareceu Apareceu O Cris nada de lado, velho Olha lá o tubarão Pega o tubarão, Cris, vai lá, vai Não dá, não consigo Nem tenta, dá para pegar sim Cris, corre, 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 corre Tem dois caras atrás de você Tem dois, tem dois Pareceram peixe, pareceu o lípido aquário mergulhar Fazer uma mulher Vagabundo, tá tudo que eu tinha em mim Tá todo mundo atrás de você, Cris Uma pancada só, velho Ah, não, não é muito bom ficar dentro da água, não, eu acho Olha onde que tem um tubarão, Cris Onde? Olha lá, mó na cara dura Como é que ninguém achou ele ainda, velho? Eu não tô vendo Olha Ó Como que ele tá lá em cima? Sei lá, velho, mó na cara dura e ninguém acha ele Olha o tubarãozão ali U, i, u, ha, ha Ai, meu Deus Calma todo mundo Pega o peixe aqui, porque eu não consigo pegar o peixe Consegui pegar o peixe Pronto, eu sou um peixinho Também sou um peixe Sou um peixinho que eu vou esconder num lugar diferente dessa vez Uou Não, acho que eu vou me esconder Não Que que é isso? Tem um peixe aqui junto comigo Como assim? Ah, eu caí dentro da água Ah, não Eu tenho que ter escondido lá de fora junto com outro peixe lá, mas eu caí dentro da água Então vai Pronto, vou achar um lugar pra eu esconder aqui Uai, quem que tá tocando? Sei lá, velho Tem um cara cantando música louca Vai Ó, vai ser eu, vai ser eu, ó Você não tá escutando? Eu tô Você tá lá em cima do armário? Eu tô na cozinha Você tá na cozinha também? Não Hum É você? Não Não sobrestime o poder do lado negro da força Olha, tem uma Nossa, tem uma lá Uma chaleira, sei lá o que que é isso Correndo aqui com outra em cima Solta isso, chaleira Solta a chaleira, solta a chaleira Ai, meu Deus Ai, onde que eu mergulhei? Tem uma chaleira aqui Ela tá escondida do meu lado Só Que ela tá segurando a outra chaleira Chaleira que ela usou pra se transformar Aí tá flutuando uma chaleira aqui em cima E ela não tá vendo, eu acho Ai, meu Deus O peixe não sobe a escada, babô Peixe não sobe a escada? Sobe a escada de mão Tubarão, vou chamar a atenção, vou chamar a atenção Tu, 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 tu Tá vindo um cara pra cá Tem um cara aqui na cozinha Não Olha Ele tá tentando Ele tá tentando quebrar Quebra Ih Vai, ele tá batendo, ele tá batendo Sai correndo, cara Sai correndo Isso Ah, não Ok É só um peixe nas sombras agora, Jean Cris, você não acredita, velho O que? Sabe a chaleira? Hã? Ela morreu E ela tava do meu lado, cara Ficou um tempão batendo nela E não precisou atenção em mim Eu fiquei quietinho enquanto eu batia nela O que que você é? É um peixe? Sou um peixe Sou um peixe que tá embaixo da mesa Dormindo Esparta Deixa eu ver, dá pra entrar mais embaixo? Não, não dá É um máximo Eu sou um peixe Bem quietinho Bem quietinho Lá que é a estátua Que tá onde? Tô na água Ai Dica Eu tô do seu time Você pode dar a dica toda já Eu tô em cima do aquário Em cima do aquário? Eu vou aí também, então Não, não vem não Sai pra lá Que cor tu é? Eu sou laranja Sim, não vem pra cá não Eu sou aquele peixe escurinho lá Fica na sombra Ela é quietinho Sim, eu sei O peixe dormiou Eu tô quietinho aqui também Embaixo da mesa, Cris Aqui, ninguém me vê Eu tô no teto do negócio Sim, igual tubarão lá Lá, cara Alguma coisa Imagina que você é um tubarão Só que menor Tudo bem Opa, passou uma flecha aqui Ó Ó Vou dar um touch Vou dar um touch aqui toda hora Ó Tu? Sim Opa, tem gente passando embaixo de mim Nossa, essa é uma música antiga, velho Ó, tô tocando música Ixi, tá vindo um cara pra cá Tá vindo dois caras Ai, meu Deus Não tô vendo Tem só um peixe boqueiro, velho É você do quê? É tu? Olha, velho Tuos like a estátua aqui Ninguém me vê nunca Opa Opa Alguém destruiu alguma coisa lá embaixo Alguém embaixo aqui do aquário O cara tá batendo todos os peixes Que doidão Sai daqui, Jean O Cris ali paradinho, velho Cris tá paradinho aí, velho Vamos lá O Cris ali, velho Quase dá pra ver mesmo, velho Da hora esse lugar Vou ficar aqui Vou ficar aqui em cima da caixa, vai Eu sou um peixe em cima da caixa Em cima da caixa? Não dá pra ficar A caixa tá dançando, Cris Não é isso que eu queria fazer Não é isso que eu queria fazer Eu vou ficar aqui, tá de boa Ninguém vem aqui Vai, de novo Eu sou um peixe mó Colezeiro Tô me movimentando aqui Ninguém vem Olha, Jean ali Quem me dera ser o peixe Apareceu, né? Que? Aum bauê Aum bauê Aum bauê Aum bauê Ó Que isso Quando você sai pra fora Você coloca a cabeça pra fora Você escuta a música mais alta Ai, meu Ai, meu Ai, meu Deus Que isso, velho Muito peixeira Que isso? Corre Corre, negado Opa Achei uma latinha Achei uma latinha Achei uma latinha Sim, achei uma latinha De cara, velho Que sorte Não dá pra entrar dentro do pneu Onde que eu vou esconder, meu Deus Você é uma latinha também, Cris? Eu também Eu sou uma latinha Eu tô atrás de você Vou esconder Não O que que é isso? Hum, deixa eu ver Tem uma latinha passando Do lado da rampa Sim, sou eu Você? Sim, ó Aqui, ó Tô aqui em cima Akuna Matata Acho que eu vou ficar aqui, Cris Olha aqui onde que eu tô Do lado do pneu? Não Aqui em cima Pulando? Eu tô vendo Você sabe onde eu tô? Eu sei que você tá por aí, mais ou menos Você tá perto do pneu? Não, mas eu consigo ver O pneu tá entrando nós dois Ah, então se aparecer alguém aqui atrás Cris, você me avisa Olha, o cara nem se escondeu aqui ainda Vai lá, esconde o... Você tá onde? Eu não tô te vendo Ah, tá ali Opa Ixi Eu escuto tiros Eu escuto tiros no nosso rumo E eu tô tocando música Eu também A música é sua, eu acho Senão é ter alguém perto aqui também Opa É, Cris O negócio tá ficando perigoso aqui pro nosso lado Opa Uou, uou Ai, meu Deus, Cris Ih, mandou a bomba Errou, errou, errou Errou, errou Jum, 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 jum Não Não, não Jogou outra bomba Tem outro cara, então Ouvi Jum, jum Uou, uou, uou Ai, meu Deus Ai, meu Deus, Cris Socorro, socorro, socorro Desse cara aí Ó, caiu o pneu Dilma o pneu Ah, velho Ele me viu Que à toa Que mentira Nem dava pra ver Olha o Cris lá Tá me vendo? Ó, sim Consegue ver? Não, não é você que não Sim, tô te vendo Ó, atrás da árvore Que da hora Tá vendo ou tá bugado a textura aí Eu sei Não, tô te vendo Você tá atrás da árvore Isso é uma latinha Ah, vou ficar aqui, ó Ah, vou esperar os caras A transganada Ó os caras lá Tá passando um aí na sua frente Tá lá, 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 lá Tá tarde, tá tarde Please come again Please come again Passou dois ali, Cris Opa Deixa eu ver, deixa eu ver onde eles estão Olha Tem uns chegando aí, Cris Tá indo pro seu rumo Não, não foi pro seu rumo, não Cadê esse céu correndo? Opsi, opsi Você aí correndo me avisa Cris, tá indo alguém atrás da árvore Vou olhar Não Não olhou Corre, corre, Cris, corre Corre, Cris Ixi Cuidado, cuidado Corre, Cris Ah Não vai Não, não é da árvore Ai, meu Deus, Cris Que barulho é esse, Cris? Eu não sei Nossa, ele errou a bomba Agora sim Já era a bomba Corre, Cris Nossa Jogo a latinha lá longe Ai, meu Deus, Cris Tem dois, tem dois Agora ferrou, Cris Agora vai ter que sair correndo Corre Tipo, eu saio embaixo das pedras Correu Correu